Música Caso G7, o Ministério Público Federal denunciou mais 5 pessoas por crime de peculato. De acordo com a denúncia apresentada à Justiça Federal, o grupo teria desviado 10 milhões de reais em obras do programa Ruas do Povo em Epitácio Holândia, no interior do estado. Entre os acusados estão 4 empresários e um engenheiro do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa. Segundo investigações, o engenheiro agiu para que as empresas recebessem por obras não realizadas, não finalizadas ou executadas com especificações abaixo do que deveriam ser. A perícia realizada no local das obras constatou que as falhas técnicas para desviar recursos acabaram por reduzir a qualidade da obra, ocasionando a degradação acelerada da pavimentação executada. Caso sejam condenados, os acusados podem receber pena de recusão que pode chegar a 12 anos, além do pagamento de multa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho